Eu preciso te adorar Eu preciso estar em tua presença Eu preciso te dizer que tu és o meu amor O motivo da minha existência O que seria eu sem tua misericórdia? E se as tuas bênçãos não viessem sobre mim O que seria eu sem tua misericórdia? E se as tuas bênçãos não viessem sobre mim Sou dependente de ti Eu preciso do teu amor Tua presença Acalma o meu coração Sou dependente de ti Quero tua proteção Derrama sobre mim tua bênção E me cobre com tua alçada Eu quero Sou dependente de ti Preciso do teu amor Tua presença Tua presença Acalma o meu coração Sou dependente de ti Quero tua proteção Derrama sobre mim Derrama sobre mim tua bênção E me cobre com tua alçada Eu preciso Uh, yeah, yeah A tua umação Ah, 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 ah possível Whoa, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oi Oh, oi Oh, oi